Música Sou antiga estudante da casa, fui da Direção-Geral da Associação Académica, com bons tempos, e estudei efetivamente aqui na casa, fiz cá a licenciatura, mestrado e terminei o doutoramento há pouco. E a verdade é que tenho variado muito nas minhas áreas de interesse aqui na psicologia. Comecei porque acredito que a educação é absolutamente fundamental. Esta coisa de vir falar sobre livros é absolutamente fundamental, porque os livros são coisas da nossa vida, são a nossa vida. E a verdade é que comecei com a formação de professores, porque acreditava verdadeiramente que na educação está a salvação do mundo. Nos livros está muito da educação, muito disto que eu acreditava ser a salvação do mundo, porque me parece que o mundo precisa de ser salvo, não sei muito bem como, mas precisa de ser salvo. E foi assim que vim parar aqui à psicologia. Na licenciatura acreditava mesmo que o que era importante em psicologia era esta área da psicologia da educação. E foi por aí que andei sempre muito envolvida. Depois, no mestrado, trabalhei muito nesse sentido, mesmo que na altura dava aulas na Faculdade de Letras, trabalhava com os ramos da formação educacional e foram anos absolutamente maravilhosos, maravilhosos. E tenho muitas saudades desse tempo, gostava muito, muito, muito desse trabalho. Mas a verdade é que gosto muito de demasiadas coisas, provavelmente. E agora trabalho com as questões da multiculturalidade. E o meu trabalho de doutoramento foi precisamente nesse domínio dos aspectos da multiculturalidade e do aconselhamento dedicado às diferentes populações, sendo que parto sempre do princípio que as diferentes populações não são mais que pessoas, somos todas pessoas, toda a gente, todas as proveniências, pessoas. E é disso que eu gosto de falar, é disso que eu gosto, ou é sobre isso, ou essas coisas que são pessoas que eu gosto de pensar e trabalhar. E quando me falaram disto de escolher o livro da minha vida, não foi muito problema escolher o livro da minha vida, porque eu sei qual é, aliás, há quase 30 anos que sei qual é, é um livro chamado As Palavras, do Jean Paul Sartre, que li quando tinha 13 anos. Tenho aqui o exemplarito. É isto. Este livro é uma velharia. Tinha 13 anos quando li a primeira vez. E foi porque li este livro nessa altura que também apanhei o primeiro grande raspanete da minha vida, passado pelo meu pai, porque achou que eu não devia ter lido este livro, que não tinha idade para o entender. Eu tinha 13 anos. A verdade é que, na altura, pensei que o meu pai não estava a perceber nada da vida, porque não percebi, porque diabo não havia eu de ter percebido este livro. Este livro fala de pessoas. O Sartre era um miúdo. Foi o que eu entendi aqui neste livro, na altura. Era um miúdo. Na verdade, tenho a impressão que nem me lembrei muito bem que quando isto tinha sido escrito ele já não era um miúdo. Mas para mim era um miúdo, que tinha uma personagem principal na vida, o avô. E o meu avô, era o meu avô, e este livro foi absolutamente extraordinário. Claro que se me perguntarem se eu na altura percebi logo que isto era um tratado extraordinário de princípios existencialistas, claro que não percebi isso. Mas claro que percebi coisas absolutamente extraordinárias. E agora, quando voltei a pegar-lhe, e sempre que volto a pegar-lhe, quando encontro aqui algumas das coisas que sublinhei, penso que percebo o meu pai e a preocupação do meu pai. Reparem, eu tenho isto sublinhado assim. Na página 149, diz assim, Criança submissa, obedeceria até à morte, mas a mim. Eu tinha 13 anos. É evidente que meu pai tinha de ficar preocupado com uma leitura destas, não é? E este livro é o livro da minha vida. Quem não leu, leia. É um livro absolutamente extraordinário. E pronto, se calhar foi por causa deste livro também que eu vim parar aqui à psicologia. Provavelmente, uma das razões fundamentais porque este meu percurso, muito enviesado, muito cheio de muitas curvas, me levou a este trabalho que agora desenvolvo no aconselhamento, se calhar começou aqui. Porque o trabalho que tenho feito é isto, é pessoas, a busca de sentido, o que andamos nós aqui a fazer, o que é que queremos fazer, como somos, porque é que somos assim, como é que lidamos uns com os outros. É isto, isto, isto é a minha vida. Este livro é o livro da minha vida. Eu tinha trazido mais livros, mas os outros eram mesmo mais só divertidos. Este é mais trabalho. Este livro, como o nome dele indica, é um livro curiosíssimo. E é escrito por um psicólogo norte-americano. Eu tive conhecimento deste autor através do Pedro Bizarro, da Engenharia Informática, que é sua amiga desde que ele é gente, que ele é mais miúdo que eu. E a verdade é que, quando li o que ele tinha escrito sobre este livro, porque isto também é um bocado do trabalho que ele está a fazer lá na informática, resolvi ver o que era, e já li este, e o que se segue do mesmo autor. E o trabalho é isto mesmo, é de que modo estas coisas que nós consideramos irracionais, ou estas coisas que aqui em Psicologia nós dizemos que não são acasos, mas como é que estas coisas, e o modo como nós lidamos de um modo muito pouco pensado sobre algumas situações, algumas coisas, algumas pessoas, alguns estados de espírito, algumas emoções, de que modo esse irracional que nós temos tantas vezes condiciona tudo o que vamos fazer a seguir, e tudo o que vamos ser, e como vamos ser a seguir. São livros que também recomendo vivamente, claro, mas isso, se me deixassem recomendar todos os livros que já li, eu tenho a sorte de ter um trabalho extraordinário, que tudo o que leio, acho que é de muito fácil leitura, de muito boa leitura, e merece ser lido. E ler, 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 se calhar é o quê? É ler, ler, e ler livros. Se calhar fazer uma coisa terrível, que dizem que é terrível, uma coisa que eu faço e gosto de fazer, que é, quando pego num livro, num romance, por exemplo, como os do Sepulveda, da Allende, do Balester, do Gabriel Garcia Marques, não falei do Garcia Marques, todos esses livros, quando pego num livro, vou sempre às últimas páginas, não necessariamente a última, mas às últimas páginas. Os meus colegas clínicos dizem que isso é um sinal de que eu sou um bocadito ansiosa, não é nada, é a minha maneira de procurar mais ou menos onde é que aquilo vai ter, onde é que aquela história vai ter. E depois volto para o princípio e aí sim começo a ler o livro. Claro que muitas vezes sou surpreendida porque não diria que aquele fim estava naquele começo, não é? Mas é isso, o gozo de ler é isto mesmo. Todos os livros merecem ser lidos, que mais não seja para dizer não quero este, e então escolher outro. Mas ler, sim, ler. É isso, o gozo de ler.